Vai ter que comer grama, vai ter que suar sangue, vai ter que fazer o que não fez, ou pelo menos repetir o que já aconteceu. Fazer o que não fez, a gente veio contra o América e já repetir, repetir obviamente no que fez contra Paysandu, mais ou menos, contra Avaí, total, e contra Novo Horizontino, eficaz. Hoje é decisão, hoje não tem espaço pra lerdeza, não tem espaço pra... Ah, mas se a gente perder, a gente tem a chance contra a Chape, esqueça. O Ceará chegou a dois pontos apenas atrás do esporte, apenas dois pontos atrás do esporte. Eles estão com confiança, três vitórias seguidas, depois que perderam pro Ceará, depois que perderam pro Santos na Vila Belmiro, venceram o Ituano fora de casa, venceram o fraquíssimo Paysandu, e ontem venceram o Avaí e confirmaram as suas duas vitórias em casa. Não é contar, ah, porque o Ceará é um ridículo visitante, perdeu pra todo mundo. Vai contar isso em rodadas finais de Série B, vai contar isso quando o time está todo, todo, todo mundo ali, todos os jogadores no mesmo sintonia, no mesmo flisson, pra conquistar esse acesso, e vai jogar contra o Botafogo de São Paulo. Vai achando que só porque a matemática ou a estatística, ela não anda do lado do Ceará, que eles não podem vencer o Botafogo de São Paulo. Vai achando, vai achando que o jogo contra a Chape com esse aqui na lei do retiro vai ser tão fácil assim. Vai achando, a grama tem que ser comida à base de suor, queridão. A grama vai ter que ser gostosa hoje, vai ter que bater no lidificador e tomá-la. Porque se a técnica não responder, quem vai responder pelo corpo é o coração. É o coração que tem que ser colocado dentro de campo hoje. Pra jogadores que não sabem esse sentimento, tem que ficar no banco. Isso tem que ser dito na preleição. Esse escudo aqui, esse escudo aqui, é muita coisa pra alguns jogadores que estão dentro desse clube aí. É muito maior do que qualquer pretensão deles. Tá na hora de começar, como eu disse ontem, é separar o jogo do trigo. É separar e tirar, é colocar os homens num lugarzinho e os meninos no outro. Pra pepa, pra comissão técnica inteira dele. Pra diretoria de futebol, eu vi João Marcelo Barros lá, eu vi outros diretores. Eu vi, eu acho que o próprio presidente Teúlio Gamão deve ir também. Tem que estar a comitiva e a cúpula gigantesca. Inteira do esporte, eu diria. Pra acompanhar. Pra fazer parte da preleição. Pra pedir a palavra, porque qualquer presidente no jogo de hoje tinha que pedir a palavra pra falar. Antes desse grande jogo, um jogo muito importante. Não é grande jogo pelas duas equipes. É um grande jogo pela tabela, pela classificação, pelo que vale pro esporte, pelo que tá em jogo pro esporte. É muito mais do que qualquer outra coisa que a gente possa pensar ou imaginar aqui. Vai além de muita coisa. Vai além. Gente, vai e vale. E hoje é pelo acesso. Assim, definitivamente é pelo acesso hoje. Não matematicamente ainda, mas chegar a 62 pontos. E abrir novamente 5 pontos do Ceará. É dizer assim pro Ceará. É mesmo que se tu ganhar as próximas duas. E eu vencer pelo menos a Chapecoense aí pra atacar ponto. Eu não saio de G4 não. E a última rodada tu vai jogar fora contra o Guarani. E eu jogo em casa contra o Santos. Que possivelmente vai estar brigando pelo título. Quem sabe o esporte não. Porque caso de vitória hoje, o esporte volta a brigar pelo título. Fica a 3 pontos do Santos. E há um ponto do Novo Horizontino que abriu 4 pro esporte na vitória contra a Chape. Mas são esses exemplos de uma. Chapecoense que perdeu em casa pro Novo Horizontino. Novo Horizontino, por sua vez, foi lá e venceu o Poder Zero. E o Santos que venceu tanto o Ituano fora de casa quanto o esporte jogou com a América. Quanto o Villanova dentro de casa, abriu 6 do esporte. Esses times não tem nada de mais. Mas foram lá e venceram. E o esporte hoje tem a obrigação de vencer. Obrigação. Não existe outra coisa. É obrigação de vencer. Não existe qualquer conta a não ser a vitória hoje. Ah, o empate é ridículo, Nicolas. Não pense nesse empate. Sendo que você pode trazer a vitória. Sendo que vocês passaram a semana toda treinando. Vocês viajaram 3, 4 dias antes da partida. Vocês treinaram 2 treinos lá no CT da Ponte Preta. Lá em Campinas. Para depois, ontem, pegar um outro voo. Ir para a Ponta Grossa. E daqui a pouquinho enfrentar o Operário. Um Operário matematicamente não, mas praticamente sem chance. Um Operário que deve jogar a Série B 2025 de novo. Um Operário que não vai facilitar a vida do esporte. Mas, por outro lado, o esporte tem como um... Meu Deus do céu. Será que é tão difícil? Será que é tão difícil entrar para vencer? Será que é tão difícil fazer o que o Nuburizontino faz? Me digam aí. Será que é tão difícil entrar para fazer o que o Santos fez quase todo o campeonato que o Mirasol sempre faz aí? Não é difícil. Eu não acho difícil. Energia solar e renovável para tu. Está aqui no nosso canal. Chegou com a confiança que só eu e tu precisamos ter, tá? Porque se chegou aqui no nosso canal, pode ter certeza que chegou para vocês também com confiança. Confiança da minha parte, eu sempre coloco aqui para vocês as melhores coisas. E está aqui. Ligando esse número agora, vocês vão direto na Solar Energia Renovável, a empresa que mais cresce aqui no nosso Pernambuco. Ter essa energia aí, trocar essa energia que tu paga aí todo mês. Tu vai trocar. Não esse valor, né? Estratosférico. Vai diminuir bem esse valor que tu paga na conta mensalmente. E tu vai trocar esse valor pela parcela do financiamento. É, a parcela de financiamento junto a essa Solar Energia Renovável que vai te dar. E vai colocar para você a melhor situação possível para a tua energia ser agora completamente solar e 100% renovável. Perca tempo não. É fora aí, assim, acabar com esse estresse aí que está dentro do teu estabelecimento, da tua casa. É assim, é tão ruim, pô. É tão ruim. Mas que agora, a partir de agora, vai acabar. Ligando esse número, diz que veio pela gente que vocês não vão perder tempo não. Fechou? Então, meus amigos, só para continuar aqui esse pré-jogo aí, né? O esporte é vir a campo hoje com Kaique França, Igor Cariuzzi, Rafael Thierry, Chico e Dalbert. Aí eu não iria com o Felipe, mas eu acredito que ele vá. Acho que o Felipe hoje não é para o jogo, né? Visto pelo mau futebol que jogou na partida passada. Ainda é um jogador de confiança de Pepa. Ainda é um jogador importante para o esquema dele. E para qualquer treinador que passou pelo esporte, o Felipe foi titular, né? Mas tem o Julio Fernandes que já está recuperado, né? Para quem tenha dúvida, ah, ele viajou, viajou, já treinou. Está tudo certo com o Julio Fernandes, podemos ser titular. Mas o Felipe está também apto e deve começar esse jogo. Então tem o Felipe, Fabrício Domingues, Tito e Ortiz. Lucas Lima pendurado, se levar cartão amarelo não joga. No próximo final de semana contra a Chape. Lucas Lima. E aí no outro lado o Elton Silva ou Barleta, deve iniciar Barleta. E aí uma outra dúvida, né? Gustavo Coutinho fez uma partida péssima de novo contra o América Mineiro. E tende a perder a vaga. Por que eu digo tende? Porque é uma coisa tão clara, né? Dizer que ele vai perder a vaga, mas a gente não sabe o que o Pepa vai escolher. O Pepa já viu jogos piores do que o Gustavo Coutinho e mesmo assim manteu. E o Zé Roberto chegou, entrou em campo, entrou no jogo pedindo passagem. Eu acho que é uma coisa que tá muito na cara, né? O Zé Roberto teria que começar esse jogo. Eu acho que os melhores começam esse jogo, né? O Sport precisa desse ímpeto inicial. O Sport precisa ir pra cima. O Sport precisa ter essa aposta de bola que o Operário vai entregar pro Sport. O Operário não vai ter a ficar endoidando pra atacar, pra vencer o Sport. Não vai, claro. Joga suas últimas fichas, mas sabe que a Série B em 2025 vai ser sua competição no próximo ano. Não sabe que já tá confirmado isso. O primeiro objetivo deles foi não cair. Ficaram, mas jogar em ponta grossa é muito complicado. É por isso que eu tô dizendo foco, pô. Foco, porque o time do Sport é muito melhor. Agora tem que ter foco, tem que ter vontade. Acima de tudo tem que ter eficiência na hora que chegar no último tênis de campo. Ali no último passe. É chegar no último tênis e matar a partida. É jogar como um time que quer subir. É jogar como um time que vai vencer e vai subir. É jogar como um time que tá proposto a brigar ainda pelo título. Assim como os jogadores do próprio clube falam. Mas a primeira coisinha de tudo, o primeiro objetivo a ser traçado e concluído é ser... Série A. Eu acho que isso tá traçado lá desde janeiro. Quando esse time foi montado. Pra jogadores estrangeiros que estão vendo aí. Que não passaram pelo trauma que a torcida passou no ano passado. E muitos não entendem, beleza? Mas eu que tô aqui acompanhei. E você que tá aqui acompanhou. Vocês viram. A maior vergonha da história do Sport foi não ter subido no ano passado. Por incompetência. Da diretoria de futebol do Sport. De não ter contratado a altura. E ter mantido um cara assim. Totalmente balsal no elenco. Comandando o time. Que foi o seu Enderson Mourinho. Que não presta. Transportadora Montenegro Cargas. Há mais de 10 anos. Transportando o compromisso de verdade pra você. Acesse o site. www.montenegrocargas.com.br www.montenegrocargas.com.br Acessando esse site agora. Vocês vão direto fazer a cotaçãozinha de vocês. Claro, né? Fechando essa cotação. Tu entrega. Só espera agora. Porque tu entrega. Vai chegar até você, tá? Filiagem. Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Fortaleza. Só que a matriz é daqui de Pernambuco. Ah, Nicolás. Só que eu não moro perto de nenhuma dessas filiais. Calma. As entregas que a transportadora oferece é pra todo o Brasil, meu amor. É pra todo o país. Então você que tá me vendo agora não pode perder tempo. Não ache que não vai chegar até você. Porque chega sim. Transportadora melhor que essa. E transportadora que transporta mais compromisso. Que é a transportadora Montenegro Cargas. Eu desconheço e desconfio. Não tem outra não. Chegou aqui no nosso canal. Chegou pra mim. Chegou pra tu. Chegou pra nós. Tá aqui, ó. O site. Lá no Instagram. Bota Montenegro Cargas. Tem Instagram também. No fim. Tá tudo certo. Belezinha? Então vamos juntos. Eu acho que o dia... O jogo vai ser nervoso. Vai ser estressante. É o jogo do esporte, né? Numa segunda-feira. Deus queira que a semana continue sendo bem, né? Sendo boa, né? Deus queira que a semana continue sendo pelo menos leve de se levar. Com menos um problema. Porque a gente sempre tem outros, né? Nas nossas vidas. Mas que seja um a menos com o esporte, né? Que o esporte nos dê essa alegria. É como eu tô dizendo, né? Tem mais time? Tem. Pode descontar a derrota em casa? Pode. O Operário não é um grande time, mas é um time organizado. É um time que, jogando dentro de casa, sabe muito bem se portar. Sabe vencer partidas assim como fez essa temporada. Mas o esporte sabe também jogar bola. O esporte é o melhor... Passou a ser, né? Agora não é mais. Mas acho que é o segundo melhor visitante da Série B. O esporte já ganhou vários jogos mais difíceis que esse de fora de casa. Eu acho que tem que pesar o psicológico e jogar o que sabe, porra. É ter eficiência. Jogar! Jogar! E não endoidar, né? Dentro de campo. Ralf Baterias. As melhores baterias pro teu carro, pro teu automóvel. Instalação mais entrega gratuita. Eu socorro na hora que vocês estiverem precisando. Eles vão chegar até vocês, tá? Só ligar nesse número e dizer que veio pela gente. E olha aqui, esse númerozinho na tela. Liga e diz que veio pela gente que vai ganhar aquela parcela. Aquela parcela não, desculpa. Tu vai ganhar aquele desconto no orçamento inicial pra tua bateria. Como se não bastasse, a instalação mais entrega é gratuita. Socorro também eles fazem pra você. Vejam só. Isso não é uma casa de bateria. Isso é uma mamãe. Socorro também na hora que vocês estiverem precisando. Só ligar nesse número também. Dizer que veio pela gente. Que tu ganha aquele desconto, né? Aquele socorro também. Lá no Instagram tu coloca Ralf Baterias. Além da bateria, tu consegue ver muitas e muitas coisas. Que é muito importante também pra que vocês se situem. Que vocês têm sim a melhor casa de baterias do estado de Pernambuco. E já já. Do Brasil e do mundo. Duvido não. Qualidade tem. Eficácia no trabalho. Mais ainda. Tá bom? Cheiro no coração. Tamo junto sempre. O esporte. O esporte. Dá o ar da graça, esporte. Dá o ar da graça, esporte. Pelo amor de Deus. Me ajuda, esporte. Me ajuda, esporte.